Fala galera mais autêntica do Brasil que se virou com esse vídeo com vocês E que eu não me esqueça de ver mais um vídeo nesse canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desse veteran aqui Beleza? Acompanha aí Galera, seguinte, esse aqui foi o estado que eu peguei essa parede Rapaz não tinha conseguido deixar numa tonalidade legal e aí teve algum contratempo e aí eu assumi Eu fui e finalizei a parede pra deixar ela redondinha, belezinha pra gente vir com a arte por cima Outra coisa muito importante galera é encontrar o centro da parede Eu encontrei o centro dela e aí eu já vim com esse pedaço de madeira e já vim fazendo um rascunho Pra ter uma ideia como é que ia ficar o desenho depois de pronto E passem o giz bem fraco mesmo na parede pra não marcar ela e não manchar ela depois que o desenho estiver pronto Que é perigoso, dá problema Essa dica é muito importante Que é perigoso, dá problema Que é perigoso, dá problema Aquele desenho anterior resolvi apagar ele Porque não tinha ficado uma coisa simétrica, algo legal E todo canto que você vai em barbearia sempre tem aquele desenho Então resolvi apagar e fazer um desenho na mesma pegada, porém algo diferente Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Tá aí um pedacinho de madeira Está aí dentro do resultado final Para vocês darem aquela olhada Esse aqui é um rascunho que eu tinha feito no papel Antes de passar para a parede Aqui o resultado na parede depois de pronto Saca só como é que ficou o resultado Na verdade, fala Sem brincadeira nenhuma, merece ou não merece um like Se inscreva, coloque aqui nos comentários O que é que você achou de verdade Dessa parede Olha cada detalhe Fala a verdade, ficou top, não ficou? Beleza, até o próximo vídeo Galera, um abraço E tamo junto